Vou pegar o ponto certo aqui, doutor Elos, pode começar. Olá amigos do Atualidades do Direito, é um prazer muito grande em compartilhar com vocês este espaço onde trocamos ideias, oferecemos sugestões, enfim, praticamos um estudo acadêmico que seja conveniente para todos nós. A questão que me foi sugerida é a respeito da mudança do projeto do Código Penal, no sentido de que, em se tratando de furto simples, haverá a necessidade da representação da vítima. Entendo, com todo o respeito, a douta comissão formada por juristas de grande quilate, que esta proposta não vem ao encontro do anseio da população brasileira. E vejam só, antes, quando um furtador praticava uma subtração, por exemplo, de uma calça jeans, de um botijão de gás no fundo da casa, no fundo da residência, ele praticava uma subtração relevante, não. O valor econômico, pequeno. Pois bem, mas não deixa de ser uma conduta que invadiu a esfera, a propriedade de uma determinada pessoa e causou prejuízo a esta pessoa. Vejam bem, acompanhando ainda esta linha de raciocínio, qual é a conduta mais grave? O cidadão subtrair para si uma torta em uma padaria, uma torta muito gostosa, apetitosa ou, na mesma padaria, subtrair um saco contendo um milhão de dólares. A conduta é idêntica. O verbo, o núcleo do tipo penal é subtrair. A diferença não está na periculosidade do agente, e sim, no resultado, no prejuízo das condutas. No caso, nesta proposta, ocorrendo a representação, e a representação, todos nós já sabemos, é condição de procedibilidade, é aquela autorização, é a aquiescência que a vítima fornece ao delegado de polícia ou ao Ministério Público para que seja iniciada, na primeira hipótese, a investigação policial e, na segunda hipótese, a própria ação penal. Com isto, eu acredito que esses delitos perqueridos, os delitos de furto simples, irão ter um significativo aumento. Quer dizer, a criminalidade não será combatida. Quando eu ainda era promotor, eu tive um caso de roubo em que um cidadão, utilizando uma motocicleta, passou por uma senhora que atravessava a rua e, mediante violência, subtraiu dela a bolsa. Esse cidadão, ele foi perseguido logo em seguida e preso em flagrante delito, ainda na posse da res furtiva. A senhora, quando ouvida em juízo, me disse o seguinte, olha, eu não tenho nenhum interesse na condenação deste rapaz, porque eu já fui ressarcida, eu já recebi o meu objeto que foi subtraído. Ora, se nós tivermos como referência este caso e transportá-lo para o crime de furto, nós estaremos retirando a tutela obrigatória indisponível do Estado para perquerir os crimes contra o patrimônio. E não vejo com bons olhos a figura da descarcerização, quer dizer, retirar um grande número de presos que se encontra em cárcere, colocando-os em liberdade, porque se não tiverem eles uma orientação adequada, uma orientação que seja coerente com o modo de viver em harmonia com a sociedade, ele continuará praticando furto. Não só furto, como não foi proibida a sua iniciativa criminosa, ele seguirá adiante e o próximo passo será o roubo. Neste caminhar da nossa sociedade, nós podemos até observar que quando o sujeito for vítima de um furto, ele diz o seguinte, entraram na minha casa, mas levaram lá algum aparelho de som e foram embora e tudo bem. Quando ele foi vítima de roubo, ele diz o seguinte, olha, o sujeito chegou com uma arma, me ameaçou e levou o meu veículo, levou meus documentos, levou meu celular ou os demais pertences que se encontravam com ele. E a vítima diz o seguinte, ainda bem que ele me deixou a vida, ele levou os meus bens, mas não levou a minha vida. Isto faz com que haja um conformismo da sociedade, uma vez que o Estado se mostra impotente e incompetente em combater ilícitos desta natureza. Sem falar ainda que a lei de despenalização, a lei 9.099, entrou com a finalidade de retirar do judiciário toda aquela carga excessiva de serviço, alojando os crimes de menor potencial ofensivo para um juizado especial criminal. E agora, na mesma sequência, a proposta é o oferecimento da representação para que se dê início ao inquérito ou à própria ação penal nos crimes de furto. Eu acho, eu acredito, que o Brasil ainda não se encontra num momento cultural oportuno para que este benefício seja implantado. A nossa população é uma população ainda carente de informações, é uma população que não tem ainda uma educação adequada. Portanto, não adianta nós lançarmos mãos de lei ou de leis que sejam repressivas para que sejam também aplicadas a pessoas que não têm o conhecimento necessário. Um abraço a todos e até a próxima.